Olha o perigo aí, opa, opa! Olha o perigo, olha o perigo! Pera aí, não se mexa não, não se mexa não, não se mexa não que ela... Não se mexa não, bota a mão pra ela subir na mão. Essa daí é perigosa. É não, é um carangageiro ela. É, né? É, mas a mordida dela é ruim. A mordida dela é? Rui. É, né? Eu vou botar a mão aqui, não... Tô com medo. Vai um pouquinho mais pra você pra não botar a mão no teu abrindo aí. Calma, calma. Tenha calma, deixa que ela... Ih, velho, tá aí pro lugar errado. Que pariu. Vou botar a mão subindo ali, mano. Deixa ela ir embora. Eita, 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 eita. Deixa ela ir embora, deixa ela ir embora. Deixa ela ir embora pro mato. Tá vendo como é a situação aí? Ah, sim, ela solta muito pelo aí. Tá vendo a situação aí? Olha o resultado aí, ó. Tá vendo? É a situação dela. Deixa ela escapar. E apoiar o senhor, né? A outra é... É uma... Tu és o quê? Tu és o quê? Tu és o quê? A bióloga, né? Essa daqui estudou biologia. Inventou... Inventou de pegar ela, ela deu uma mordida, mas foi no chão. Interessante. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Pegasse ela? Não, não. Pegou não, foi? E tu, Ren? Ah, pois vamos embora, vamos embora. Valeu. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.